Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje Felicidade Total, segunda-feira, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Você sabe com quem o seu filho conversa nas redes sociais. Uma mãe atenta viu que a filha era assediada na internet, trocou mensagens com a pessoa e ficou chocada. Do outro lado, pedidos íntimos para uma criança de 8 anos de idade. Atenção mulheres moradoras da Serra, oportunidade para cuidar da saúde. O hospital vai oferecer 120 mamografias por dia. O TENI te mostra como garantir o exame de graça. Postou, brigou, quem nunca? Pronto, falei. Me diz aí, você já brigou por causa de rede social, de WhatsApp, aquelas conversinhas suspeitas? Eu vou te pegar o seu de novo com esse zap zap, esse Facebook. É, já tive problema também. A chapa esquenta, tapa na cara, dorme no sofá. Na imagem, um homem na maca. E sabe por quê? Ele tentou assaltar um policial militar. O PM reagiu e atirou no bandido. Moradores assustados. O incêndio num galpão da Codesa, por pouco, não atinge casas vizinhas. O imóvel estava cheio de material inflamável. E os amigos do TENI registram outros incêndios na Grande Vitória. Tem o flagrante de um carro pegando fogo numa rodovia na Serra. E as chamas que destruíram três veículos. Tem alerta de temporal para 28 municípios capixabas. Durante a celebração de uma missa, os primeiros sinais da doença. Os rins do padre Gessimar estavam parando de funcionar. O padre pensou em desistir da vida, mas um gesto de solidariedade mudou essa história. Você vai se emocionar. Mercado de trabalho. A semana abre com vagas para assistente de vendas, faturista. Mecânico de refrigeração, eletricista predial e tem muito mais. Fique ligado nas ofertas. A Lini tinha um sonho. Abrir um pet shop. Olha o sonho realizado. Na edição de hoje, o TENI te mostra como buscar financiamento para se tornar um empreendedor. E veja ainda. A ti! Saúde pra você, Torino. Saúde pra você, morador de Viana. E aí, Sr. Fernando? Próxima entrega agora, onde é? Próxima entrega é Barralhinho de Lasque, na Avenida Santa Clara, número 16. É lá mesmo? É lá mesmo, é a Avenida Santa Clara. Sr. Fernando, pera um pouquinho, para tudo. Pera aí, rapidinho. Partiu, Sr. Fernando, tô preparado. Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira na lua, nos sapatos A ti! Partiu abrir a semana com os amigos do TN? Voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. Um excelente início de semana para todos nós, né? Claro, para você também, com certeza. A gente começa o TN de hoje com um alerta muito importante. Mães, pais, se o seu filho está em redes sociais, toda atenção é pouco. Vejam só o que aconteceu. Uma menina de 8 anos aceitou uma amizade porque achava que era do fã-clube de uma cantora. Mas do outro lado, a pessoa começou a fazer pedidos absurdos, como foto nua. A mãe viu a tempo de evitar algo pior. A menina tem 8 anos e gosta de brincar com o tablet. Algo comum para crianças nesta idade. Os sites de diversão infantil são os que ela mais gosta. Eu gosto de ver vídeos no YouTube, ver Bel para Meninas, ver Manoel Antelo, todos os canais de criança, que é legal. Mas na manhã do último sábado, a diversão inocente foi interrompida. A menina navegava pelo Facebook enquanto esperava a mãe no salão de beleza. Ela recebeu um pedido de amizade, aparentemente inesperado. Eu pensei que era a Melody. Perguntei se podia, minha mãe achou que era um fã-clube. Aí ela falou que podia, aí logo depois ela falou comigo. A gente viu a página, tinham várias fotos da cantora Melody. Inclusive nós achamos que fosse um fã-clube, né? Por isso, assim, a gente não achou que fosse nada demais. E eu autorizei ela a estar aceitando essa pessoa. Ela perguntou se conhecia ela. O suposto pedófilo já respondeu que gostaria de conhecer ela. Eu já fiquei em alerta. A mãe assumiu a conversa se passando pela filha. Logo ficou indignada com o assunto. A pessoa perguntava se a criança estava sozinha no quarto. Queria fotos da menina e até perguntou sobre as roupas íntimas que a criança usava. Logo em seguida começou a fazer várias ligações. Aí começou a perguntar se ela estava sozinha, se ela estava no quarto. E aí eu já peguei, né? E comecei a dar corda para ver até onde ia. Ela mesma ficou, mãe, por que ele está pedindo para... Está dizendo que está pelado. Perguntando se eu estou sozinha. Pedindo ela para mandar áudio da foto do pijama, da cor da calcinha dela. que poderia fazer vídeo pelado, entendeu? Fiquei horrorizada, achei um absurdo. Porque assim, ele usou várias fotos atrativas justamente para atrair uma criança. Especialistas revelam que 80% dos casos de pedofilia pela internet ocorrem nas redes sociais. Um crime grave que acontece com frequência em todo o país. Mas somente em novembro do ano passado, esse tipo de crime passou a ser considerado federal após uma decisão do Supremo. Um site brasileiro de combate à pornografia infantil na internet recebeu em 2014 mais de 50 mil denúncias relacionadas a esse tipo de crime. Eram pelo menos 22.700 sites diferentes. Cerca de 3.200 links com conteúdos de pedofilia foram removidos. Mas em 10 anos, apenas 649 casos foram investigados pela Polícia Federal. Em 134, a polícia conseguiu indícios do crime. Por isso, para evitar que o pior aconteça, a mãe da menina fica sempre de olho quando ela navega na internet. Se ela estivesse sozinha, se não tivesse o monitoramento da mãe ali no momento, ela mesmo virou para mim e falou Mãe, vamos ligar a câmera. Eu acho que é a Melody. Eu acho que ela quer me conhecer. Entendeu? Então, assim, se fosse um momento em que ela estivesse sozinha, talvez poderia ter até acontecido coisas piores. Perigo, perigo, perigo constante. Deixando claro que a cantora Melody, com Y, citada na matéria, não tem nada a ver com isso. É ou não é, Ingrid? Com certeza. Inclusive, os pedófilos usam esse artifício de se passar por famosos para atrair as crianças. O Facebook verdadeiro da cantora é Melody, como falei, com Y, e escrito tudo junto. A Polícia Civil diz que as vítimas precisam fazer a denúncia para que o caso seja investigado. Pode ser na Delegacia de Crimes Eletrônicos, que fica na chefatura de polícia no bairro Santa Luzia, em Vitória, ou em qualquer outra delegacia. É bairro Santa Luísa, perdão. É importante acionar também a Polícia Federal. No site tem o formulário denuncia.pf.gov.br. E para os pais, como já disse o Torino, o alerta máximo. Fique ligado no seu filho. O mundo virtual é perigoso demais. Depois de esperarem até dois anos pelo exame, moradores da Serra conseguiram hoje fazer a mamografia. Os exames de graça são feitos numa van preparada especialmente para elas. Para elas, a semana começa bem. É que elas vão, enfim, ser submetidas ao exame de mamografia. O ginecologista pede para que eu faça todo ano. Porque deu mioma uns anos atrás, aí ela pede para me fazer, para acompanhar. Quanto tempo a senhora esperava para fazer a mamografia? Muito tempo? Desde dezembro. E olha que tem paciente que está esperando pelo exame há bem mais tempo. Tem dois anos, desde 2014 que eu estou esperando. Dois anos já esperando pelo exame? Dois anos esperando. Por que demorou tanto será? Eu queria saber por que ninguém sabe. Esta van toda rosa está estacionada na unidade de saúde de Felrosa. Os exames são ofertados gratuitamente por um hospital particular do estado, em parceria com empresas privadas e a prefeitura da Serra. Nós identificamos a Serra como um município mais potencial, onde existe a maior represária de número de exames de mamografia. O que seria isso na prática? Na prática são exames que estão pedidos pelos médicos e não estão sendo feitos. Os exames foram marcados previamente no posto de saúde do bairro. Se alguém faltar, a gente vai estar utilizando essa vaga. Não vamos perder essa vaga não. Vamos estar fazendo novo agendamento. Elas podem estar procurando a unidade de saúde. Eu ia perguntar qual a orientação que a senhora poderia passar para elas? Elas podem procurar a unidade de saúde no horário de 7 a 16 horas. Pode procurar pela gerente que ela está com essas vagas, está com esse controle e irá fazer o agendamento. Até o próximo sábado, 720 mamografias vão ser feitas aqui no posto de saúde do bairro Felrosa, na Serra. São 120 por dia. Na prática, estes exames poderão reduzir em até seis meses o tempo de espera de muitas pacientes. Vamos fazer essa experiência, são mais de 800 pessoas sendo atendidas. E para ver se a gente pode até estender esse trabalho, porque é uma demanda, existe uma necessidade para essas mulheres que acima de 40 anos de idade, que precisam fazer esses exames, que são importantes para a vida delas. É meninas, podem ficar tranquilas. Não vamos invadir a privacidade de vocês aqui, viu? Boa sorte aí. Obrigada. A gente não vai mostrar o seu exame não, para ficar tranquila, tá? Não, eu sei. Hã? Eu sei. Felipe, Felipe é ótimo. Na teoria, todas as mulheres que têm entre 50 e 69 anos têm direito à mamografia feita pelo SUS. Na prática, não é fácil conseguir o exame. Por isso, ficamos na torcida para que novas ações como essa sejam feitas, claro. Olha, meninas, a mamografia é o exame capaz de diagnosticar os tumores enquanto eles ainda estão bem no comecinho. E aí o tratamento é muito mais fácil. Com certeza. E aí, vamos trabalhar? A semana começa com vagas no Cine de Vila Velha para consultor de vendas, eletricista predial, encarregado de manutenção, operador de telemarketing, piscineiro e técnico de laboratório. Leve o seu currículo na rua 7 de setembro, número 95, no centro de Vila Velha. Boa sorte e já já tem novas vagas para você. O policial estava com a namorada e um amigo na porta de casa quando foi rendido por dois criminosos na serra. O PM atirou e feriu um dos bandidos. José Cleiton Silva dos Santos, de 21 anos, foi parar no hospital depois de tentar assaltar um policial militar que é soldado do grupo de apoio operacional Ugeoa. Ele se juntou com um comparsa, que seria cunhado dele, e usou esta arma, um revólver 32, na tentativa de roubo, no domingo de manhã por volta de 6h30, em Barcelona Serra. O policial estava com a namorada dentro do carro dele, parado aqui na rua. Um comerciante de 31 anos que conhecia o PM chegou e parou ao lado para conversar. Foi nessa hora que a dupla de criminosos apareceu e fez a abordagem. Como um deles estava com a arma na mão, o policial reagiu. José Cleiton foi atingido e ficou caído na calçada. Policiais militares prestaram socorro e levaram o rapaz para o hospital Jaime Santos Neves. A arma que ele usava foi apreendida e entregue na Delegacia Regional da Serra. O policial militar, alvo dos bandidos, prestou depoimento no DPJ. E o comparsa de José Cleiton, que a princípio foi identificado como Johnny, estava foragido até o início da tarde de domingo. Você viu a cara do estado de saúde do José Cleiton, a cara dele, o bandido baleado? É estável, tá? Ele continua internado sob escolta policial. E o comparsa dele ainda não foi localizado. Me diz aí, você já brigou por causa de rede social, de WhatsApp, aquelas conversinhas suspeitas? Eu vou te pegar, eu sou de noite com esse zap, zap, esse Facebook. Já, já tive problema sim. Já. Eu ainda não, nunca briguei, graças a Deus. Não tenho problema com isso. É mais ou menos, sempre rola aquela briguinha, né? Não, amor, não, nunca brigamos não. Não, não. Já. Isso é um inferno. Cancela esse negócio que isso não é de Deus. WhatsApp? Hã? Que diabo é isso? É, já tive problema também. É, a chapa esquenta, tapa na cara, dorme no sofá. Não. Não, não, até que a gente se dá tranquilo. Você controla isso ou não? Controlo, eu não fico muito em redes sociais, não. Qual foi o motivo? Foi o caso que ela estava postando fotos que eu não queria. Quem? A pessoa que eu namoro. Ah, é? Aham. Aí você não gostou? Não gostei. Às vezes você viu uma foto, alguma coisa, já tira o print, já manda e já arruma aquela confusão. De vez em quando sempre tem, né? É uma curtida, é uma mensagem. A pessoa fica com muita conversa no WhatsApp, no Facebook, tipo assim, não teve respeito, né? Não tem sobrado. Ah, com certeza. Cada um tinha a sua senha. Aí um dia eu vi que ele tinha a minha senha sem eu saber, aí deu uma discussão. Ah, conversinhas estranhas. Sim, as desnecessárias. Com certeza. Aí que é o problema? Deu. Problemão, probleminha não, problemão. A pessoa ficava botando foto sensual, eu não me amarro nisso não. Aí os homens lá ficam botando, ah, gostosa, linda, não sei o quê, aí essas paradas não rolam comigo não, entendeu? Aí não deu, né? Não dá não. Pronto, falei. É uma fofocahada, todo mundo sabe, é do WhatsApp, do WhatsApp. Olha, pessoal, mais uma vez moradores ficam apavorados com o incêndio que destruiu um galpão da Codesa em São Torquato, Vila Velha. O galpão fica cheio de material inflamável e perto de residências. O corpo de bombeiros teve muito trabalho para combater o fogo. Nessas imagens dá para a gente ver o tamanho da coluna de fumaça que sai do galpão. O fogo se espalhou rápido e deixou os moradores em pânico. Assustou bastante a mim, os moradores aqui do bairro, né? Esse incêndio aí, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Estava em uma proporção terrível, muito estalo e deixou toda a comunidade amedrontada. O incêndio começou por volta das seis e meia da tarde desse domingo. Os moradores disseram que o galpão pertence à Codesa e estaria abandonado. O local fica bem próximo às casas no bairro São Torquato, em Vila Velha. Essa área já tem bastante tempo que está trazendo transtorno para a comunidade. Logo aqui próximo nós temos uma escola de ensino fundamental e médio. E nós estamos à mercê desse abandono. Gostaríamos muito que a Codesa tomasse uma providência o mais rápido possível. O fogo só foi controlado depois que o corpo de bombeiros chegou. Não foi nada fácil conter as chamas. O trabalho foi intenso. E depois de quase uma hora de combate ao incêndio, o fogo voltou. E voltou nesse galpão aqui, que também está todo destruído pelas chamas. Aí eles tiveram que entrar nesse outro galpão e impedir um novo incêndio. Ninguém sabe o que provocou as chamas. Mas há a denúncia de que no galpão havia muito material inflamável. Provavelmente foi alguma pessoa, contato pessoal, provavelmente, porque é um local abandonado. Muitos objetos eletroeletrônicos, móveis, velhos, tudo amontoado. O fogo iniciou com material combustível, ele se propagou muito rápido. Ali dentro tem muito material químico ainda, computador, arquivo, papel, tudo isso. Então com essa seca, qualquer fagulha pega fogo tudo. A Codesa disse que lamenta mais esse incêndio e prometeu investigar as causas.